Um Domingo Alegre com as melhores atrações da TV. A partir das 11 da manhã, Celso Portioli vem pra fazer a festa. Arrebentar! Em situações pra lá de malucas. Domingo Legal, às 3 da tarde. Adoro! Sempre irreverente. Com ela, a animação é garantida. Muitas novidades aqui no nosso programa. Eliana, às 7 da noite. Que tal faturar prêmios e ainda se divertir? 800 reais. Roda, roda, Jiquiti. Às 8 horas. Boas cargalhadas com o melhor apresentador da TV. Eu sou o próximo! Programa Silvio Santos. E à meia-noite, ela sempre pergunta o que você quer saber. Você vai se divertir, eu garanto. De Frente com Gabi. Domingo, compartilhando momentos de alegria com você.